Tem melão! Ué! Ah não pai, encasturamos! Só tem que ver que estou vendo! Sim pai, não encasturamos! Olha lá pai! Encasturamos! Veste a toalha e encasturamos! Não encasture a água pai! Já que eu estava pensando em uma semana... Pode ver ela filho! Pode ver ela filho! Vem vermelhinha! Vem vermelhinha! Vem vermelhinha! Pode ver ela? Não vai para ela! Papai ela! Papai ela! Vem a filha toda runguadinha! Dessa cor eu já não... Pois é! Só que o tio el el el, que é a pedra do senhor lá gente! A pedra é que lá! Tá aqui! Puta que pariu! Ah não! Deve ser porque você está limpando a água lá em cima. É não? Ah, tem qualquer sua pedra! Eu não posso! Eu não posso! Que merda! Eu não tenho culpa nossa Ninguém